A Bia e eu, sabe, sempre fomos muito amigos, a gente sempre conversou sobre tudo, sempre andamos juntos, nós sempre gostamos das mesmas coisas. O Bruno é como se fosse um irmão pra mim, ele é um fofo e muito querido. A gente morou no mesmo condomínio, estudou no mesmo colégio e até hoje vive grudado. Sim, eu sempre gostei muito dela, mas a gente é amigo mesmo, apaixonado por ela, não é? Eu e o Bruno? Não, capaz. Não, nem me fala uma coisa dessas, a gente é só amigo. Velho, só não tem quem não quer. Uma vez ele criou um goleiro no FIFA, como me deu. O Bruno? Não, não, o Bruno não faz o tipo da Bia, tá na cara que o Bruno ama a Bia, né? Mas ele é muito tímido, ele é muito inseguro, ele é muito bunda mole, tem que ter pegada, tem que ter chegada, sabe? O que o Bruno precisa é arrumar alguém, uma outra mina pra tirar a Bia da cabeça. Ah, sabe como é? Eu já tive meus rolos, mas ela não é muito séria, agora eu só quero curtir. Cara, eu nunca vi o Bruno pegar ninguém. Se o Bruno já ficou com alguém, eu nunca vi. Aliás, ninguém nunca viu, né? Dizer que foi o banheiro da festa e pegou uma mina no caminho? Bah, não conta. Ah, eu já tive namorados, alguns rolos. O Bruno sempre me deu a maior força, ele até saía junto. Ah, eu nunca vi problema no Bruno, sempre achei ele mó inofensivo. Só um pouco, digamos, grudento. Se a Bia estiver feliz, eu vou estar feliz também, independente de quem que ele escolhe. O Bruno é uma morna. O dia que eu me casar, ele vai ser o padrinho do meu casamento. Ah, e ele também vai ser o dino do meu filho. Se uma filha for homem, vai se chamar Bruno. É revoltante isso. O Bruno precisa tomar alguma atitude. Tipo assim, ele precisa abrir o jogo. Melhor saber logo de uma vez do que se torturar pra sempre, né? Olha, hoje em dia eu não tenho mais nada a ver com a Bia. Inclusive, eu acho que o Bruno deveria correr atrás dela. Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno? Por que eu tenho que dizer isso? Tá, de qualquer forma, vai, Bruno. Estou torcendo por ti sempre. Vai, Bruno! Força, cara! Sabe, eu nem repensando umas coisas na minha vida, eu acho que agora é a hora de eu virar um jogo, de eu tomar uma atitude. Pois então, muito fui na casa da Bia pra falar umas paradas pra ela e antes que eu conseguisse falar qualquer coisa, ela me convidou pra ser o padrinho de casamento. Parece que ela conheceu alguém numa viagem, uma coisa assim. Eu fiquei muito feliz, principalmente pra ela, né? Ai, o Bruno aceitou ser o padrinho de casamento, eu tô muito feliz, ele é perfeito, é o meu melhor amigo, eu amo ele. Ah, o Bruno e eu, a gente sempre foi muito amigo, a gente sempre anda junto quando ele não tá com a Bia. A gente tem um monte de coisa em comum, a gente conversa sobre muita coisa. Na verdade, eu só queria que ele desgrudasse um pouco da Bia. A gente tem um pouco da Bia. A gente tem um pouco da Bia.